Boa noite a todos, a todas e a todes. Sejam bem-vindos à cerimônia de lançamento da primeira jornada de estudos críticos da linguagem com o tema Análise, Discurso, Crítica e Ensino, que vai acontecer entre os dias 27 e 29 de abril aqui no canal da Rádio Tec no YouTube, totalmente gratuito e online. E conta com o apoio das universidades federal do Piauí, Universidade Estadual do Maranhão, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFIP e do Colégio Técnico de Floriano, com a representação do Laboratório de Leitura e Produção Textual e o Núcleo de Pesquisa em Estudos Críticos e Linguagem do CTF. Enfim, todas essas duas instituições estão vinculadas ao Colégio de Floriano. Eu sou a Camila Rocha, mestrando em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. E nesta noite nós teremos a presença do Carlos Eduardo de Paula Santos, mestrando em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí e da Luana Kerle, graduada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão. E para a gente iniciar esse lançamento com o pé direito, eu trago algumas contribuições acerca do eixo dos estudos críticos da linguagem, estudos esses que a análise do discurso crítica está inserida. E o ensino também pode fazer parte. Então, a gente deve voltar esse nosso olhar para a linguística aplicada, que embora ela ainda não seja reconhecida burocraticamente pela CAPES como uma área de pesquisa, mas como sub-área da linguística, eu aqui me valho dos dados, dados qualitativos e quantitativos obtidos pela pesquisadora Ametista de Pinho Nogueira Silva no seu livro Linguística Aplicada, O que é? Como se faz? Que foi publicado em 2020 pela Pontes Editores, né? Ela fala que dos sete programas de pós-graduação em linguística aplicada hoje existentes no Brasil, as linhas de pesquisa, elas variam entre duas ou quatro, que tem destaque para a área dos estudos críticos da linguagem, ensino e aprendizagem de línguas, discurso e transculturalidade, formação de professores, letramento, entre outros. É nesse ponto que a gente pode identificar os pontos de interseção entre as linhas de pesquisa hoje existentes nos programas de linguística aplicada pelo Brasil, e o nosso evento, o GECRIO, que contempla duas dessas áreas, né? Dessas linhas de pesquisa, que são os estudos críticos da linguagem e o ensino. E assim como é um dos objetivos dessa própria linguística aplicada, enquanto uma área indisciplinar, mas também auto-reflexiva, a gente busca focar nesses problemas sociais, né? Que envolvem a linguagem direta e indiretamente. Esses fenômenos da linguística aplicada, que a linguística aplicada pesquisa, eles são envolvidos, né? Por essas grandes linhas de pesquisa e por essas teorias, como é o caso, abordagens, como é o caso da teoria barra meta do análise de discurso crítica, né? Então, esse primeiro GECRIO, ele vem com o intuito de promover essas interações e também contribuições científicas, não somente entre os pares, né? Entre os pares, mas com a sociedade em geral. A gente busca discutir questões epistemológicas, é claro, mas também sociais, a quais esses estudos, eles se encontram vinculados. A gente acredita que essa jornada, ela vai ser uma oportunidade de devolutiva social, devolutiva social enquanto, né? Uma possibilidade de acesso a esses conhecimentos que estão sendo desenvolvidos, construídos, portanto, nesses programas de pós-graduação em linguística e linguística aplicada no Brasil. Essas discussões, elas vão estar disponíveis para a população através das ricas palestras que vão ser ministradas pelos pesquisadores convidados com muito carinho e abertos à discussão. Assim, a gente espera que esse evento seja um grande sucesso e que também seja abraçado por todos aqueles que se encontram interessados nas produções dessas áreas estruturantes que o nosso evento se encontra fixado. Agora, eu passo a palavra à Luana Kelly. Boa noite. A Camila já havia me apresentado, mas vou retornar. Eu sou a Luana, sou graduada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão. E agora, eu vou dar sequência a um dos grandes objetivos desse pré-Gecril, que é justamente falar sobre a nossa programação do Gecril, que vai acontecer em abril. Então, nós temos o enorme prazer de recebê-los aqui. E desde já reforçamos o convite para que vocês possam se inscrever, possam divulgar o evento nos seus grupos de pesquisa, nas suas redes sociais, para que possamos realmente ter uma troca de conhecimentos para que seja um evento muito benéfico, produtivo para todos nós. Então, vamos lá. Pode passar. O evento, ele vai começar no dia 27 de abril. E o nosso primeiro momento vai ser o momento de abertura, que vai acontecer das 9h40 às 10h. Ele vai ser conduzido pela professora Ana Maria Samartins, pelo mestrando Carlos Eduardo de Paula Santos e pelo professor Luizia Oliveira. Será transmitido aqui pelo canal da TV Radiotec. E nós pedimos, né, que vocês possam, convidamos vocês a participar deste primeiro momento. Em seguida, nós teremos realmente o começo do nosso evento, o começo das palestras. Pode passar. Então, a nossa primeira palestra, ela vai ser conduzida pela professora Maria Aparecida Rezende Ottoni. E o título da palestra é Ensino de Língua Materna e Análise de Discurso Crítica. A professora Maria Aparecida Rezende, ela possui graduação em Letras, Português e Inglês, pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado também em Linguística, com área de concentração em Linguagem e Sociedade pela Universidade de Brasília. Ela é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, orientando na linha de pesquisa Linguagem, Sujeito e Discurso, e do Programa de Pós-Graduação, mestrado profissional em Letras, orientando na linha de pesquisa Estudos da Linguagem e Práticas Sociais. Seu trabalho é voltado para análise de discurso crítica, letramento, gênero do discurso, identidades e ensino de língua portuguesa. Então, essa será a nossa primeira palestra. Depois dessa primeira palestra, o nosso segundo momento vai acontecer das 14h às 15h. A nossa segunda palestra vai ser ministrada pela professora Ana Maria Samartins e também pelo mestrando Carlos Eduardo de Paula Santos. Deixamos aqui uma observação que o Carlos Eduardo, nessa palestra, ele será um exemplo de pesquisador da iniciação científica. Então, essa palestra tem como título Multiletramentos e ADC no Ensino de Língua Materna, Experiências com a Iniciação Científica. A professora Ana Maria Samartins, ela possui doutorada em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrada em Linguística pela Universidade Federal de Ceará e graduação em Letras pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Maranhão e também é professora da Rede Municipal do Estado do Maranhão. Tem experiência na área de educação com ênfase em Linguística, Língua e Literatura. É membro do grupo de pesquisa Multiletramentos no Ensino de Línguas e do grupo de pesquisa STC. Já o Carlos Eduardo de Paula Santos, ele é graduado em Letras, Língua Portuguesa e Inglesa e suas respectivas literaturas pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente, é mestrando em Linguística pela Universidade Federal do Piauí e membro do grupo de pesquisa Multiletramentos no Ensino de Línguas. Em seguida, o nosso último momento deste primeiro dia vai acontecer das 16 horas às 17 horas, que vai ser a terceira palestra. Essa palestra, ela vai ser ministrada pelo professor Francisco Laerte de Uvencio Magalhães da UFP e o título é Análise de Discurso Crítica numa Visão Integrativa. O professor Francisco Laerte, ele é doutor em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Comunicação e Cultura também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente ele é professor permanente do Programa de Pós-Graduação e Comunicação na Universidade Federal do Piauí, coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Estratégia de Comunicação, o NEPEC, e pesquisador em Estudo de Linguagem e Audiovisual. Assim, nós encerraremos o nosso primeiro dia de evento. Então, já dá para perceber que será um dia muito rico, com muitas palestras, com temáticas muito interessantes, e nós temos o prazer de convidá-los a estar conosco. O nosso segundo dia, pode passar, vai começar, as nossas atividades começaram às 10 horas. Então, a nossa primeira palestra vai das 10 às 11 horas e será administrada pela professora Maria José Nelo, da UEMA. O título da palestra é Introdução à Análise de Discurso Crítico de Van Dijk. A professora Maria José Nelo tem graduação em Letras pela Universidade Estadual do Paraíba, mestrada em Língua Portuguesa pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo e doutorada em Língua Portuguesa também pela Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, ela é professora pela Secretaria de Educação do Estado do Maranhão e na Universidade Estadual do Maranhão. Tem experiência na área de Linguística, com atuação no ensino de Língua Portuguesa como Língua Materna e Estrangeira. O nosso segundo momento, neste segundo dia, vai ser a quinta palestra, que vai acontecer das 14 horas às 15 horas. Vai ser administrada pelo professor Décio Bessa, da UNEB, e o título é Introdução à Análise de Discurso Crítico de Férculo. O professor Décio Bessa é professor titular da Universidade de Estado da Bahia, possui doutorado e mestrado em Linguística pela Universidade de Brasília e pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Ceará. Ele é membro da Associação Brasileira de Linguística Aplicada, a ALAVI, e da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, a LED. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em análise de discurso crítica, atuando principalmente nos seguintes temas, discurso, situação de rua e mídia. Após a palestra do professor, o nosso último momento, deste segundo dia, vai ser a palestra que vai ser ministrada pelo professor Marco Antônio Lima do Bonfim. Ela vai acontecer das 16 às 17 horas e tem por título Análise de Discurso Crítico, Antirracismo e Ensino. O professor Marco Antônio é professor adjunto do Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Letras, atuando nas áreas de língua portuguesa e estudos de discurso. Ele é membro da coordenação do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros. Realizou estágio pós-doutoral em Educação das Relações Étnico-Raciais pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, na Universidade Estadual do Ceará. É doutor e mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, licenciado em Letras pela mesma instituição. Ele é membro associado da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, membro da Diretoria da PODES, Associação de Institutos Pós-Coloniais e Decoloniais no Ensino na Cultura e na Literatura Sul, atuando na Diretoria de Educação Decolonial. É sócio da Abralim, Associação Brasileira de Linguística, e na Abralim ele atua como coordenador da Comissão de Diversidade, Inclusão e Igualdade. Tem experiência de pesquisa e ensino em linguística aplicada, com ênfase em análise de discurso crítica e semântica, pragmática, focalizando o ensino de língua portuguesa. No último dia, dia 29 de abril, será o último dia do nosso evento, nós teremos duas palestras. A primeira vai acontecer das 14 às 15 horas, vai ser ministrada pelo professor Lucineu do Machado Irineu, e tem por título Diferentes abordagens de análise de discurso crítica, conceitos-chave. O professor Lucineu, dele é doutor em linguística pela Universidade Federal de Ceará, onde também desenvolveu estágio de pós-doutorado, realizou intercâmbio na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Professor e pesquisador do curso de letras e do programa de pós-graduação em linguística aplicada da UES. Atua em linguística aplicada, desenvolvendo e orientando pesquisas em análise do discurso crítica, mais especificamente sobre representações sociais em uma abordagem discursiva, com especial atenção para os processos de reprodução de tais representações nos discursos midiático, autobiográfico, pedagógico e acadêmico. Suas pesquisas dialogam com os seguintes temas, discursos sobre grupos minoritários ou em situação de vulnerabilidade social, identidades, ideologias, prática de letramento, invisibilidade e silenciamento discursivo, desconstrução de relações assimétricas de poder e decolonialidade do SABI. Ele lidera o grupo de pesquisa e análise de discurso crítico, representações, ideologias e letramentos. Ele é militante em defesa dos direitos de grupos minoritários, principalmente crianças e adolescentes, institucionalizados, integrantes da comunidade LGBTQIA+. E para finalizar o nosso evento, para fechar, nós teremos a presença da professora Isabel Magalhães, uma das grandes pesquisadoras na área dos estudos discursivos. E a palestra dela terá como título Discursos e Práticas de Letramento, Pesquisa Etnográfica e Formação de Professores. Vai acontecer das 16h às 17h. A professora Isabel Magalhães, ela possui licenciatura em língua portuguesa, língua inglesa e respectivas de literatura pela Universidade de Brasília, mestrada em linguística para o ensino de língua inglesa na Universidade de Lancasta, Reino Unido, com bolsa do Conselho Britânico, doutorado em linguística com bolsa do CNPq e pós-doutorado pela Universidade de Lancasta com bolsa da Capes. Foi professora visitante na Universidade Federal de Ceará e Departamento de Letras Vernáculas. E atualmente é pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília. Membro efetivo da Associação Latino-Americana de Analistas de Discurso, a LED, da Associação Brasileira de Linguística, a Baranin, e da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, a LAB. E pesquisadora consultora no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tem experiência na área de Linguística e Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas. Análise de discurso, letramento, discurso médico-paciente, gênero e linguagem, identidades e metodologias etnográficas. Pode passar. Então, assim, nós encerraremos o nosso evento. Gostaria de deixar algumas informações, que inclusive eu já estava vendo aqui nos comentários. O nosso evento vai ter uma carga horária de 20 horas, e os certificados só serão emitidos 60 dias após o último dia do evento. Aqui nós também colocamos o nosso site, onde vocês poderão fazer a sua inscrição. Pedimos que, de fato, possam divulgar nos seus grupos de pesquisa, nas suas redes sociais, possam convidar todas as pessoas que têm interesse nesse tipo de debate. E nós acreditamos que vai ser um momento realmente muito rico para todos nós. E aqui nós também deixamos a nossa rede social, que é o Instagram do GECRIU, que é para que vocês possam seguir e possam acompanhar todas as informações ao longo dos dias. Esse evento está sendo realizado pelo Núcleo de Pesquisa em Estudos Críticos e Linguagem, GECRIU, e ele tem como apoio o Colégio Técnico Floriano, da UFP, Programa de Pós-Graduação em Letras, e Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. E a comissão organizadora é formada pela professora Ana Maria Samartins, pela Camila Alves Rocha, Carlos Eduardo de Paula Santos, Conceição de Maria Ferreira, Jéssica Carvalho Salles, José Ribamalopes Batista, Luana Kerle Alves Coelho e o Alistone Câmara Lua. Pode passar. Agora nós daremos continuidade à programação de hoje, no nosso evento, e eu vou convidar o mestrando, Carlos Eduardo de Paula Santos, que é graduado em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual, e atualmente é mestrando pela Universidade Federal do Piauí. O Carlos Eduardo hoje vai conversar conosco, e o título da fala dele é Análise de Discurso Crítica, Historiografia e Perspectivas. Então, Eduardo, fique à vontade, a fala é sua. Certo, vocês me ouvem, né? Agora? Certo. Então, boa noite a todos. Como as meninas já falaram, eu me chamo Carlos Eduardo, eu sou mestrando em Linguística pela Universidade Federal do Piauí, sob orientação do professor doutor José Ribamalopes Batista Júnior, e a minha fala de hoje tem por título Análise de Discurso Crítica, Historiografia e Perspectivas. É basicamente um breve percurso histórico sobre o que a gente vai discutir aqui, o que a gente pode discutir nesses dias de jornada. Então, nós temos vários pesquisadores que pesquisam em diferentes abordagens sobre os estudos críticos do discurso, e o que a gente pretende fazer aqui é dar apenas um aperitivo sobre as possíveis discussões que nós teremos nesses dias, certo? Então, pode passar aí o primeiro slide. Nesse slide, eu gostaria de pontuar algumas questões sobre esse período anterior ao surgimento formal dos estudos críticos do discurso ou das análises de discurso crítica. Então, alguns pesquisadores em História das Ideias Linguísticas, eles advogam que os estudos do discurso, eles nasceram com a retórica, lá com Aristóteles, no século V a.C., quando ele discutia questões relacionadas ao etos, ao patos e ao logos, porque ele relacionava aí a língua com o falante, a relação do orador com o público, com o ambiente de produção do discurso como um todo. Fuchs argumenta no sentido de que pode acontecer, de que alguns pesquisadores em História das Ideias Linguísticas falam isso. Mas, para a nossa fala hoje, que é curta e bem no sentido de passear por essa linha de pesquisa mesmo, nós vamos dar destaque ao período dos anos de 1990 e 1970, inicialmente. Esse período, ele ficou muito conhecido por marcar aí um período que questiona os estudos formalistas e surgem aí novos estudos que relacionam a linguagem com a sociedade. Então, a língua, nesse período, ela toma um valor mais social. Então, no período de 1960 e 1970, há essa certa ruptura teórica que influencia aí o surgimento de teorias linguísticas. Mas, o Oda e Meier, em 2003, elas argumentam também que, nesse mesmo período, existia uma co-ocorrência do paradigma funcionalista. Então, esses dois paradigmas, tanto o funcionalista, que está aí na relação da linguagem com a sociedade, quanto o formalista, que entende a relação do texto como imanente, ou seja, o texto tem uma função muito mais linguística, que social, eles coexistiram nesse momento e essa co-ocorrência paradigmática, ela é importante no sentido de levantarem questões para ambas os paradigmas e, a partir desses questionamentos, discussões, debates e o avanço dessas diferentes teorias que relacionam aí o texto, tanto a linguagem com a biologia, a linguagem com o social, certo? Então, essa co-ocorrência, ela é muito importante, porque o avanço, ele surge daí, dessas publicações teóricas, do recebimento dessa comunidade científica, de publicações científicas como um todo. Mas, isso não significa dizer que os questionamentos sobre esse social da linguagem começaram aí. o Farako, em 2011, ele já fala que neogramáticos, como Herman Powell, entre 1846 e 1921, eles já traziam questionamentos, né, sobre essa função do sujeito falante nesses discursos. Então, é importante a gente perceber que é uma construção, né, nesses estudos que relacionam a linguagem com a sociedade. Pode passar. Então, existe essa disputa desses campos paradigmáticos, né, o funcionalismo, que advoga pelo social, e o formalismo, por essa forma mais linguística, né, imanente. E é no funcionalismo que os estudos críticos, o discurso, eles se enquadram. Então, a partir dessa teoria funcionalista, desse guarda-chuva do funcionalismo, surgiram diferentes teorias e métodos de análise linguística de texto e as análises de discurso críticas são uma delas. É importante para marcar aí esse paradigma linguístico na qual estamos inseridos nos estudos críticos do discurso. Pode passar. A linguística crítica ela é uma teoria que foi desenvolvido na Universidade de Siengler na década de 1970, conforme Fowler, em 1994, e ela busca unir um método de análise linguístico-textual com uma teoria social do funcionamento da linguagem em processos políticos e ideológicos, recorrendo à teoria linguística funcionalista associada a Michael Halliday e conhecida como linguística sistêmica ou linguística sistêmico-funcional. Então, é importante a gente perceber aqui que nos anos 70 surgem diferentes teorias e aqui a gente não vai tratar de todas, vamos focar em algumas que nos ajudam a entender esses estudos críticos do discurso ou as análises de discurso crítica, certo? A linguística crítica ela busca essa relação com processos políticos, ideológicos, com o social e muitos pesquisadores consideram que essa linguística crítica ela afunda ela é anterior à análise de discurso crítica, mas ela é uma base muito importante para a análise de discurso crítica. Nesse período aí se fortalecem estudos de diferentes pesquisadores como Bakhtin, Foucault, Pechet, Emily Banveniste, então há um fortalecimento desse campo de pesquisa como um todo, desse paradigma linguístico e a linguística crítica se insere nesse campo de pesquisa. Então, alguns pesquisadores consideram realmente que a linguística crítica é fundadora da ADC, mas, e que não por coincidência ela emerge nos anos de 1970, que é considerado por muitos o período de início aí do pós-modernismo quando se solidificam os estudos sociolinguísticos, certo? Isso é um estudo prévio para a gente começar a perceber quando surgem essas pesquisas que é o foco aqui da nossa jornada. Então, você pode passar o slide. Mas esse campo de pesquisa, ele surge também a partir de publicações científicas, a partir de eventos científicos, a partir da institucionalização, digamos assim, deste campo. Um artigo muito importante é o do Norman Faircloth, que foi publicado em 1985, intitulado Critical and Descriptive Goals em Discussion Analysis, e é basicamente objetivos críticos e descritivos em análise de discurso. E ele começa a traçar aí alguns pontos muito importantes para os estudos críticos do discurso. E eu gostaria de ler aqui uma citação da primeira página desse artigo, que diz assim, argumenta-se que a ordem das interações depende em parte das ideologias naturalizadas. Desnaturalizá-las é o objetivo de uma análise do discurso que adota metas críticas. Então, já nesse artigo de 1985, a gente começa a entender o delineamento, o desenho aí que os estudos críticos do discurso vem tomando. Então, esses estudos da ideologia, da desnaturalização, da possibilidade de produzir mudança social mesmo a partir dessas análises é um foco muito importante. E o Norman Ferkloff é um pesquisador muito importante nesse sentido. Mas no ano seguinte, em 1986, como vai mostrar o próximo slide, uma pesquisadora brasileira, Isabel Magalhães, da Universidade de Brasília, publicou na revista Delta um artigo intitulado por uma abordagem crítica explanatória do discurso. A Isabel Magalhães, como a Luana já citou, é uma importante pesquisadora dos estudos críticos do discurso no Brasil. Ela introduz aí essa perspectiva a partir da Universidade de Brasília. A professora fez, esteve na Universidade de Lancaster, onde estudiosos como Norman Ferkloff desenvolveram os seus estudos, e a partir disso, ela trouxe e inaugura os estudos críticos da linguagem no Brasil. Então, para a gente que está iniciando nos estudos críticos da linguagem, é muito importante que a gente compreenda o papel da Isabel Magalhães nessa recepção dos textos e no desenvolvimento dos estudos críticos do discurso no Brasil. Então, para começar aí, a gente poderia citar uma importante pesquisadora brasileira, seria, com certeza, certamente a Isabel Magalhães, certo? E, obviamente, outros estudos vieram, pós-graduação na Universidade de Brasília, o surgimento de revista também, como a revista Linguagem e Sociedade, no Brasil, e outras revistas, e aí a gente começa a perceber que esses estudos, eles vão se institucionalizando, né? Esses estudos, em estudos críticos do discurso, eles vão se institucionalizando através de universidade, de publicação e fundação de revistas, certo? Vamos avançar para o próximo slide para a gente entender que existe um período oficial de fundação desse campo de pesquisa, mas isso não significa que ela veio do nada, né? Como eu mostrei aí para vocês, existe todo um período pretérito de fundação, de desenvolvimento, de solidificação desses estudos e que são base para as análises de discurso crítica e para as diferentes abordagens de análise de discurso crítica, mas essa fundação oficial, ela aconteceu como uma rede de acadêmicos em análise de discurso crítico ou análise crítica do discurso, surgida nos anos 90, após um simpósio que foi realizado em Amsterdã, em janeiro de 1991, e foi graças à Universidade de Amsterdã, pesquisadores como T.1 Adres Van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Delvan Levin, Ruth Wodak, diversos outros pesquisadores começaram a debater essas análises críticas do discurso e começaram a desenvolver esse campo de pesquisa mesmo, a solidificar. Além disso, existe a publicação científica, então, publicações como Presti in Discus, de 1984, do Van Dijk, Language and Power, de 1989, de Ferkloff, Language, Power and Ideology, de 1989, de Ruth Wodak, são publicações que começam a solidificar esse campo. Uma revista muito importante é a revista Discus and Society, que foi publicada em 1990, coordenada por T.1 Madras Van Dijk, que a gente começa a perceber essa institucionalização de fato dos estudos críticos do discurso. Certo? Pode passar. Ao falarmos em ADC, conforme Blumet, estamos nos referindo a um grupo de pesquisadores e pesquisadores que lideram abordagens, cada qual com seus pressupostos específicos, mas que concordam em certos princípios de análise que se dirigem a questões similares e que desenvolveram algumas ferramentas para isso. Então, lá no slide anterior, a gente percebe que o Van Dijk tem uma temática que ele busca discutir, o Norman Ferkloff tem outra, a Ruth Wodak tem outra, então, a partir desses temas de discussões, eles vão desenvolvendo as teorias, as diferentes abordagens, as diferentes concepções de discurso, por exemplo, os diferentes métodos de análise a partir dessas temáticas, daí surgem, né, essas diferentes abordagens. Mas uma pergunta que a gente faz é, o que nos une, né, enquanto analistas críticos do discurso? E é disso que eu vou falar no próximo slide. O que nos une, né? Então, nós temos aí alguns princípios dos estudos críticos do discurso que precisam ser considerados, né, e são seis princípios que eu vou citar aqui de início. O primeiro dele é o ímpeto crítico. Então, os enfoques, eles, das análises das ADCs, eles implicam mostrar conexões e causas ocultas nos textos que constroem e desconstroem práticas dominantes de poder. E aí a gente faz referência àquele primeiro artigo do Norman Faircliffe. Uma vez que as estruturas hegemônicas e seus discursos estabilizam as convenções sociais e se convertem em algo natural a essa hegemonização dessas ideologias e desses discursos dominantes, por exemplo, fazendo com que as mais variadas práticas ideológicas sejam muitas vezes tidas como inquestionáveis. Então, cabe aos estudos críticos o discurso, esse questionamento desse estudo, essa pesquisa, essa sistematização e desnaturalização dessas ideologias para que se possa produzir mudança e a produção de mudança é um dos princípios também dos estudos críticos do discurso. Existe uma questão muito importante também, que é o segundo princípio que eu vou citar, que é a explicitude político-ideológica. Então, a posição ideológica do cientista nesse sentido e o efeito social de sua investigação são importantes. Os analistas críticos do discurso partem do corolário de que devem adotar veementemente uma posição política nas suas pesquisas, nas pesquisas que empreendem, conforme Melo 2018 está aí a referência. Analistas críticos do discurso também entendem que essa neutralidade diante das estruturas sociais como um todo numa pesquisa tornam um pesquisador cúmplice dessas estruturas. O Van Deyck, em 2005, ele entende que a análise de discurso crítico não é neutra e ela se orgulha de não ser neutra. O terceiro ponto é a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é quando a ADC se coloca em uma relação dialógica com outras teorias e métodos, né? Então, existe uma transgressão desses limites entre as disciplinas e os pressupostos básicos para análise de problemas sociais discursivamente manifestos. Então, em todas as análises, em todas as diferentes abordagens, a gente percebe essas intersecções com outras disciplinas, como, por exemplo, a sociologia crítica, como a história, como os estudos da psicologia, da cognição. Então, os pesquisadores nos estudos críticos do discurso, eles buscam mesmo essa transdisciplinaridade. Outra questão muito importante, a quarta, se chama, a gente chama de aplicabilidade. Então, essas pesquisas devem promover resultados concretos de mudança social, atuando como prática para atender a questões sociais iminentes, sendo propulsoras de transformações de modo, no modo de as pessoas olharem e agirem. Novamente, a questão da mudança, a questão da aplicabilidade dessa pesquisa, dela promover alguma mudança de fato. o quinto princípio é a acessibilidade. Então, os analistas críticos do discurso, eles devem produzir pesquisas não herméticas, pesquisas que tenham uma linguagem que seja acessível ao público que se destina. Então, não faz sentido eu produzir uma pesquisa etnográfica, por exemplo, sobre uma determinada população, e escrever de um modo que essa população não compreenda e que não tenha acesso a essa pesquisa, que não traga benefícios para essa população. Isso não significa que a gente não se aprofunde, é no sentido mesmo de buscar, dentro da complexidade dos temas, essa acessibilidade para o público para que essa transformação de fato aconteça. O último princípio que eu vou citar aqui é o seis, o empoderamento social. Eu vou citar o Norman Ferkloff em 1989 que ele diz o seguinte, aumentar a consciência de como a linguagem contribui para a dominação de algumas pessoas sobre outras, atendendo a tomada de consciência como o primeiro passo para a emancipação dos indivíduos. Então, a gente entende que esse empoderamento social é uma tomada de consciência crítica, de discursos que nos rondam e que discursos de poder sobre nós, de ideologias e a gente precisa começar a compreender para a gente poder tomar decisões criticamente e se empoderar mesmo dessas relações. Certo? Então, isso é o que nos une, mas isso não significa que é um campo tão homogêneo. pelo contrário, os estudos críticos do discurso são um termo guarda-chuva para uma série de abordagens, de teorias, métodos, e que eu vou citar brevemente aqui no próximo slide algumas das principais abordagens das diferentes perspectivas teórico-metodológicas em análise de discurso crítico. Certo? Então, a primeira é intitulada histórico-discursiva e é muito defendida, por exemplo, por Ruth Bodeck. Essa perspectiva, essa abordagem de análise de discurso crítica, ela tem como enfoque o histórico, que segue a orientação sócio-filosófica da teoria crítica. Nesse sentido, ela opera mediante um complexo conceito de crítica social, sendo uma das suas principais características mais salientes a multi-metodologia. Então, uma característica muito clara dessa abordagem histórico-discursiva da HD é essa multi-metodologia, essa diversidade de dados empíricos. Então, a gente começa a perceber que a partir dessas relações, como a gente falou anteriormente, a partir do desenvolvimento de pesquisas sobre determinadas temáticas, a gente começa a constituir as diferentes abordagens. a segunda é a linguística de corpos de Mautner e ela é frequentemente questionada sobre constituir uma das abordagens por não ter origem nas abordagens do discurso, mas na linguística aplicada. Ela é geralmente vinculada a outras abordagens por ressaltar que o uso de uma quantidade maior de córpora evidências discursivas, nesse caso, em análise, pode apontar padrões e regularidades discursivas em grupos sociais e aí revelam também ideologias conforme Pereira 2020. Outra, a terceira, é a análise de dispositivo e ela recorre a um conceito de dispositivo Foucaultiano que entende essa relação entre práticas executadas linguística e não linguisticamente. A quarta é a abordagem de atores sociais que foi desenvolvida por Thelvan Levin e esse pesquisador ele realizou um percurso que buscou essa relação entre o verbal e o visual posteriormente nos estudos do discurso. A teoria apresentada por Chris Van Levin em 1996 é uma abordagem fundamental e que desenvolve essa relação entre as diferentes modalidades de linguagem o visual o textual o gestual então ele faz uma análise muito minuciosa sobre essas diferentes semiosas. A quinta abordagem é a sociocognitiva que foi desenvolvida por Thelvan Levin a abordagem sociocognitiva ela faz uma relação tríade entre cognição discurso e sociedade o Van Levin ele iniciou as pesquisas nos estudos críticos do discurso fazendo muito pesquisa sobre mídia mas posteriormente ele desenvolveu muitos estudos sobre o racismo sobre o antirracismo e ele traz considerações muito importantes sobre como esse racismo se processa sociocognitivamente então o Van Levin é um pesquisador que é referência nessa área dos estudos sobre preconceito racial mas ele também faz aí muitas outras pesquisas e ele é um importante pesquisador na Europa na América Latina ele busca entender o contexto social eu acredito que no segundo dia a professora Maria Giusanello vai desenvolver um pouquinho sobre essa abordagem não percam por favor a sexta e última que eu vou citar aqui é a que eu pesquiso no mestrado a dialético relacional de Norman Fekloff a abordagem dialético relacional ou também teoria social do discurso análise de discurso textualmente relacionada diferentes nomes que a gente tem ela busca essa relação com o discurso e a sociedade então o Norman Fekloff no desenvolvimento das suas pesquisas em diferentes livros ele vai estreitando essas relações com os pesquisadores em sociologia sociologia crítica diferentes áreas de pesquisa que se relacionam com o social e ele traz uma abordagem significativa difundida pelo mundo todo sobre os estudos críticos do discurso então é basicamente isso hoje eu falo de um modo muito para apresentar essa perspectiva dos estudos eu agradeço a todos pela atenção pela paciência qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo eu gostaria de falar também que hoje é um dia muito especial hoje foi o dia que se institucionalizou também o núcleo de estudos críticos e linguagem na UFP que é o núcleo que está dando suporte para esse evento sobre a coordenação do professor doutor José Ribamar Lopes Batista Júnior então hoje é um dia de muita alegria muita felicidade estamos aqui lançando a jornada de estudos críticos e linguagem os professores coordenadores aqui sempre colocando os discentes como protagonistas então estamos aqui para dialogar com vocês e estamos abertos a qualquer pergunta questionamento muito obrigado obrigado pela sua sim você muito muito proprietária trouxe algumas noções preliminares muito necessárias para esse nosso primeiro momento fez um panorama geral do que são os estudos críticos da linguagem então eu espero que vocês se animem com essa amostra com esse panorama com essa trajetória histórica dos estudos críticos da linguagem Carlos Eduardo essa é uma pergunta mas também uma contribuição para a sua para a sua para a sua fala sobre fazer linguística fazer linguística aplicada ela também reflete muito da nossa prática enquanto pesquisador não? Camila e uma nova mestranda em linguística aplicada mas com certeza você falou melhor do que eu poderia falar sobre a importância da linguística aplicada e como a linguística aplicada ela vem se consolidando aí como um campo de pesquisa e se institucionalizando também a gente percebe que é sempre um processo na ciência como um todo é sempre um processo e a gente vem se firmando e se consolidando a partir de momentos como esse a partir de publicações a partir de jornadas a partir de simpósios a partir de publicações então a gente se consolida estando aqui eu acredito que a gente se consolida a gente se firma trazendo discussões e diálogos como esse então eu acredito que tudo é um processo e a linguística aplicada é importantíssima e com certeza se institucionalizará cada vez mais e trará mais pesquisadores e mais resultados Muito obrigada Carlos e com essas palavras eu acredito que a Luana Kelly e a Jess a Luana Kelly aparecerá mais uma vez aqui na nossa transmissão para a gente agradecer e também avisar deixar registrado que a partir de amanhã dia 24 de fevereiro estarão abertas as nossas inscrições para a primeira jornada de estudos críticos e linguagem então eu espero que todos vocês que estão aqui e os que passaram se inscrevam garantam a vaga de vocês porque sem dúvida será um evento muito rico muito fecundo que vai contribuir de forma imensa para a nossa formação enquanto estudantes pesquisadores e futuros pesquisadores e também como sociedade em geral estudos sociais envolvem a sociedade que dão uma devolutiva a ela que promovem espaços muito amplos de reflexão de auto-reflexão enfim então muito obrigada Luana Kery quer falar dar uma palavrinha para os nossos nossos espectadores eu só gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqui e também falar novamente aqui do Camilo já disse que nós esperamos que vocês realmente se inscrevam e divulguem bastante nosso evento eu acredito que a nossa programação está muito boa com bons pesquisadores que já estão há muito tempo estudando nesta área então é sempre muito bom ouvir quem já tem pesquisa pronta quem já ensina sobre isso quem vem se dedicando arduamente todos os anos em cima dessa pesquisa então nós temos muita alegria de estar aqui hoje toda a comissão organizadora e de lançar oficialmente nosso evento e eu espero esperamos que seja um sucesso e eu acho que já temos certeza que será e é isso obrigada boa noite um ponto muito importante é que não poderíamos deixar de citar as nossas intérpretes a Jéssica e a Seissa que fizeram e vão fazer esse evento ser cada vez mais acessível porque a gente já pensa em outras edições na mesma causa a nossa cabeça não para então essa sensibilidade é necessária e meninas obrigada pelas traduções incríveis espero que gostem tchau 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 tchau